Um dos textos mais difíceis do Evangelho de Mateus está no capítulo 10, no versículo 23, quando Jesus envia os seus discípulos. O texto diz, É fácil perceber a dificuldade desse texto. Se Jesus está falando para os doze, parece que antes deles terminarem a missão que foi dada, Jesus voltaria. Entretanto, os doze discípulos morreram e o Filho do Homem ainda não havia voltado. Como é que a gente resolve o problema desse verso? É isso que a gente quer fazer agora, de olho no texto. Antes da gente falar do versículo 23, a gente tem que ir para o começo de Mateus 10. No começo do capítulo, a gente lê o seguinte, Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. A ordem clara de Jesus e seus discípulos é específica às ovelhas perdidas de Israel, como a gente lê no verso 6. Em certo momento do discurso de Jesus, a ordem para pregar é colocada no contexto de dura perseguição. Ao ponto desse envio, está relacionado à ideia de ovelhas dentre lobos, como a gente vê no verso 16. Essa perseguição se expande tanto que é dito que eles seriam levados à presença de governantes e reis, no verso 18, e entregues à morte, diz o verso 21. Então, aquilo que parecia uma missão somente imediata, ganha indicadores escatológicos, como no verso 22. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E então, a gente chega ao texto da nossa análise. Ou seja, não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Muitos debates e argumentos têm sido levantados para explicar essa questão. Uma primeira abordagem é a do liberalismo teológico, que afirma que Jesus pensava que realmente voltaria na sua época. Mas isso não aconteceu, e ele morreu como um simples homem frustrado na cruz. Essa é uma conclusão que coloca em xeque a natureza de Jesus. E, portanto, precisamos descartá-la se quisermos respeitar o texto bíblico. Outros têm argumentado que a vinda do Filho do Homem estaria ligada não a algo futuro, mas da mesma forma como aconteceu com o envio do 70 em Lucas 10. De forma que Jesus se encontraria com eles logo depois, ou alguns dias depois disso. Esse é um argumento relativamente fraco, pois Jesus coloca as circunstâncias da missão em um ambiente de perseguição e morte. E isso só veio a acontecer posteriormente, após a ressurreição de Jesus. Uma terceira posição tem argumentado que a volta do Filho do Homem faz referência às aparições de Jesus aos discípulos, logo depois da ressurreição. Porém, logo após a ressurreição, não temos um contexto de intensa perseguição tão acentuado como este descrito pelo Cristo. Uma quarta posição, que nós podemos chamar de preterista radical, argumenta que a volta do Filho do Homem aconteceu no ano 70 d.C. E estes afirmam a noção de que a ressurreição dos mortos, o dia do julgamento e o fim do mundo aconteceram no ano 70. Provavelmente essa posição merece um tratamento mais acurado posteriormente. Mas aqui a gente vai tratar como algo evidentemente absurdo. Uma quinta posição afirma que a volta do Filho do Homem está ligada à inauguração do reino no Pentecoste. E, portanto, aconteceu no derramamento do Espírito Santo. Nesse sentido, a volta do Filho do Homem seria em termos de reino inaugurado pela vinda do Espírito Santo. Mas assim como as outras posições, a fraqueza do que é dito aqui está evidente, de forma que antes do Pentecoste nós não encontramos um contexto de perseguição para com os discípulos, de forma tão radical. Todas essas posições apresentam fraquezas contextuais e não parecem responder corretamente o problema desse texto. Mas nos restam, graças a Deus, duas posições que, em certo sentido, são altamente viáveis dentro do argumento contextual da passagem. Uma dessas analisa o termo que circunda a declaração da volta do Filho do Homem. Geralmente, quando alguma declaração escatológica da segunda vinda de Jesus é descrita, ela vem acompanhada de várias outras descrições, como vindo nas nuvens, com poder e grande glória, vários sinais sendo descritos e assim por diante. Entretanto, nessa passagem, nenhuma dessas descrições estão presentes. O que nos leva a compreender que esta volta do Filho do Homem pode ser localizada não em termos de presença física, mas talvez de julgamento sobre a nação de Israel lá por volta dos anos 70. Essa posição não argumentaria que o Filho do Homem voltou em termos finais, assim como os preteristas radicais argumentam. Mas também argumentam que nos sermões escatológicos de Jesus, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a destruição do templo e um julgamento sobre a nação de Israel eram elementos que faziam parte do imaginário profético dos discípulos. Ou seja, haveria julgamento dentro da própria geração dos dois discípulos. Em termos de perseguição, era justamente isso que estava acontecendo no contexto de ato e no ministério de Paulo, perseguição a nível de morte e tribunais. Esse argumento é relativamente forte, mas a profunda linguagem escatológica da passagem, no contexto de ser salvo após receber uma salvação até o fim, enfraquece um pouco essa posição. O que nos leva a uma outra possibilidade, que também possui argumentos muito fortes, e possivelmente mais fortes do que esse. A ideia é que quando observamos os destinatários desse discurso, observamos inicialmente que Jesus se dirige aos doze discípulos, o que nos leva naturalmente a limitar a missão somente a eles. Entretanto, no evangelho de Mateus, Jesus costumeiramente usa os discípulos como representantes de um grupo bem maior. Por exemplo, na grande comissão, ele chama os discípulos e os direciona naquela missão. Mas sabemos que a missão dada de fazer discípulos não era somente para os doze, mas para todos os discípulos. Nesse sentido, Jesus pode estar entregando essa missão aos doze, como representantes de um grupo maior que eles. Embora os discípulos sejam representantes, existe um imitador geográfico na passagem. Vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. Dessa forma, esse grupo o qual os discípulos estavam representando teria uma missão específica para com Israel. Se esse for o caso, o termo percorrido todas as cidades de Israel teria um aumento nímia para a missão específica para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dessa forma, o contexto escatológico final dessa passagem não precisa ser forçado dentro dos anos 70, mas em algum momento futuro, onde esse grupo o qual os discípulos estavam representando teria uma missão específica para a casa de Israel. Mas eles não terminariam essa missão, porque a missão seria finalizada pela vinda do Filho do Homem. Ou seja, o termo zadquen da missão seria feito por Jesus e não por aqueles discípulos. Isso nos leva a entender que existirá um tempo futuro de intensa perseguição, no qual uma missão específica para o povo de Israel será feita, mas se culminará na vinda do Filho do Homem. Quando olhamos para o quadro geral da Bíblia, nós sabemos por Romanos que Israel sofre um certo endurecimento, mas que existirá um dia em que isso terminará, como argumenta Paulo em Romanos 11. Também temos muitas evidências de que existirá um tempo futuro de intensa perseguição, principalmente para com a casa de Israel. Mas ao mesmo tempo, como podemos ver em Apocalipse, um grupo específico da completude das tribos de Israel experimentará a salvação, os 144 mil, que podemos chamar esse tempo de grande tribulação. Mas não vamos entrar nesse debate agora. Sabemos também que em termos de plenitude, a missão para com a casa de Israel terminará com a vinda do Filho do Homem. O profeta diz a respeito daquele dia o seguinte, Derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. E eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda do Filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Existem ainda outras fortes evidências para uma futura restauração da nação de Israel, como as promessas específicas para essa nação, não só de salvação em termos espirituais, mas de plenitude em termos de restauração nacional. Dessa forma, podemos resumir esse último argumento da seguinte forma. Para quem Jesus está falando, Jesus pode estar falando diretamente para os discípulos, mas não é estranho no Evangelho de Mateus que ele fale para os doze, tendo em vista um grupo de discípulos bem maiores. Quando essa vinda aconteceu, aconteceria? Logo, essa vinda do Filho do Homem pode se enquadrar no quadro escatológico e percorrer a cidade de Israel. Pode ser uma forma de falar sobre qual era a missão dele. Que tipo de vinda seria essa? É possível que a vinda do Filho do Homem seja de caráter de juízo sobre Jerusalém, mas devido ao caráter escatológico, torna-se improvável que assim, é mais provável que Jesus esteja falando dos últimos dias, uma missão final específica para com a casa de Israel. Certamente, essa é uma passagem um tanto difícil. A gente às vezes tem que ter alguma paciência hermenêutica para chegar a algumas conclusões, mas não podemos violar o contexto escatológico da Escritura. Jesus parece estar falando de algo que ainda acontecerá, e que Paulo escreve muito bem na Epístola aos Romanos. Não existe nada de errado em Mateus 10, 23. O que é que você pensa disso tudo? Comenta aí embaixo, deixe seus comentários a respeito do De Olho no Texto, a gente tenta seguir os textos que vocês pedem. Então pede textos bíblicos aí embaixo, pede temas para a gente tratar sobre interpretação bíblica toda sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no Dois Dedos de Teologia. Entra no nosso site e ajuda a financiar isso, porque são vocês que financiam o Dois Dedos de Teologia, são vocês que pagam para que isso aqui exista de graça para toda a internet. Então se inscreve no canal, assina as notificações, envia para os seus amigos, usa esse material como você bem quiser em escolas dominicais, grupos de estudo, no que for. E não deixe de acompanhar nossos programas toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, aqui no Dois Dedos de Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau. Dois Dedos de Teologia.